Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal, mais um vídeo aí pra vocês, no caso, trazendo aí um vídeo tirando dúvidas, é isso mesmo, onde o pessoal deixa sua dúvida nos comentários do vídeo, é claro, você vai deixar sua pergunta nos comentários do vídeo, e a gente depois pega essas perguntas e traz aqui, né, pro canal. É claro que às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, então é bem simples, basta você deixar qualquer pergunta aí nos comentários deste vídeo, né, desse mesmo vídeo aqui, que desta forma depois a gente traz um outro vídeo respondendo a sua pergunta. E também antes da gente iniciar, se inscreva no canal, ao se inscrever ative as notificações, e é claro, ajude a compartilhar, deixe sua curtida. Pro vídeo não se alongar, vamos lá. A primeira coisa, pessoal, que eu tenho a dizer pra vocês é o seguinte, tem muitas pessoas que, estão perguntando sobre sonhos, é isso mesmo, sobre sonhos, sonhar com a entidade, sonhar com o Exu, sonhar com o Pomba Gira, enfim. Eu coloquei um vídeo aqui no canal, explicando o que simboliza, o que significa sonhar com as entidades. Então, quando você colocar uma pergunta, perguntando de um sonho, provavelmente eu não vou trazer aqui, tá certo? Ou eu vou responder nos comentários normalmente, mas não vou trazer em vídeo, tá ok? Porque cada sonho tem a sua particularidade, vamos assim dizer, tá certo? Mas vamos lá, pessoal, a primeira pergunta que a gente tem aqui, no caso quem fez, foi o Wesley Pereira, né, Pereira, creio eu, Wesley Pereira. Ele diz, Patrick, e se na cidade não existir um terreiro específico, pra isso, o que fazer pra se desenvolver? Realmente é uma questão bem complicada pras pessoas que desejam desenvolver, e na sua cidade não tem um terreiro pra isso. É o seguinte, o início do desenvolvimento, infelizmente você vai precisar de uma ajuda e de um auxílio, então eu indico sim um terreiro. Mesmo não tendo um terreiro, Wesley, né, você precisa de alguém pra estar te ensinando ou te auxiliando. Este alguém deve ser presencial, não necessariamente você precisa estar num terreiro pra ter esse desenvolvimento, mas alguém que entenda, né, essa situação pra estar te auxiliando no desenvolvimento, tá certo? Então, no caso, né, pra você que mora em uma cidade que não tem um terreiro, o que eu aconselho? Procure uma outra cidade perto que tenha terreiro, desenvolva lá nessa cidade, depois você pode vir pra sua cidade e fazer os seus trabalhos normal, tá ok? Tomando, é claro, as devidas providências, as devidas necessidades. Quando você for realizar isso na sua casa, sozinho ou num ambiente onde você vai trabalhar, ok? Mas de qualquer forma, pra quem tá se desenvolvendo, começando aí o seu desenvolvimento espiritual, haverá sim de ter um auxílio. Já para aquelas pessoas que já são desenvolvidas, já trabalham com as suas entidades, mas na sua cidade não tem um terreiro específico, uma vez ou outra, ou seja, de vez em quando, não tem problema nenhum você dar passagens pra suas entidades na sua casa, tá ok? Sem problema nenhum, é claro, tomando as devidas providências, ou seja, fazendo as coisas de forma correta, tá bom? Então, essa tá aí, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. O Wesley, né, Spiqueira também, a segunda pergunta, ele fala, olá, Patrick. Mas tem vezes que parece que a energia deles chama a gente, porque isso acontece. No caso, ele fala a energia dos trabalhos que às vezes a gente encontra pela rua. Ou seja, às vezes a gente tá passando pela rua, a gente encontra um trabalho, né, ali um despacho, um trabalho, e às vezes aquela energia parece que atrai a gente. E por que que isso acontece? Por que que isso ocorre? Provavelmente, quando isso ocorre, é porque você deve ser sensitivo, tá ok? Provavelmente você é sensitivo, né, e a energia daquele despacho, a energia daquele trabalho, te chamou a atenção por conta da sua sensibilidade. Ou seja, devido à sua sensibilidade, ou seja, você tem uma facilidade muito grande pra sentir determinadas energias, então você conseguiu captar aquela energia. Então é totalmente normal você, muitas das vezes, se sentir atraído, tá certo? Outra coisa aqui, pessoal, deixa eu explicar pra vocês. Aqui no YouTube, a gente colocou um novo canal no YouTube, se chama Orações e Espiritualidade, tá certo? Até então a gente colocou alguns vídeos lá. O último vídeo que a gente colocou lá, a gente fala de uma frase, né, que acaba com inveja. Uma frase que vai calar a pessoa invejosa, entre outras coisas que a gente colocou lá. Orações, oração pra realizar o seu desejo, oração pro emprego, oração, enfim, todo tipo de oração. E é claro, mensagens espirituais, coisas pra você refletir, coisas pra você pensar na vida. Então vai lá, primeiro link na descrição do vídeo, é o link do canal, você clicou lá, você já vai ser direcionado pro canal, tá certo? Continuando aqui, vamos para a terceira pergunta, que no caso é do Donizete, né, Donizete, Donizete, Donizete. A pergunta dele, bom dia, Patrick, bom dia, Donizete. Qual é a diferença da casa de Exu com a Tronqueira e quando a casa de Exu vira Tronqueira? Existe um pequeno equívoco, né, no que o Donizete veio a dizer aqui. Ele disse, a diferença de Exu com a Tronqueira e de casa de Exu que vira Tronqueira. Na verdade, Donizete, Tronqueira, né, é toda casa de Exu, é onde eles guardam Exu. Então é uma Tronqueira, a Tronqueira simboliza a entrada, Tronqueira é como se fosse a primeira passagem. Vamos dizer que o significado da Tronqueira seja isso, né, a entrada ou a primeira passagem, tá certo? Então todo Exu mora na Tronqueira. Exu com a Tronqueira significa que o Exu está sentado na Tronqueira, ele está ali na Tronqueira. E a casa de Exu que vira Tronqueira, isso não existe, porque toda casa de Exu é uma Tronqueira, tá certo? Ou seja, onde você colocou Exu é uma Tronqueira, tá ok? Diferente, pessoal, quando a gente fala de assentamento. Assentamento é uma firmeza, né, é um, vamos dizer assim que uma firmeza a Exu. Só dando uma resumida, é uma firmeza a Exu. Este assentamento, a maioria das vezes, ele vai ser colocado na Tronqueira, que é a casa de Exu, tá ok? Ou seja, a Tronqueira é a casa de Exu, tá certo? Vamos lá agora para a quarta pergunta, que é... Patrick, você se mudou ou não é mais de Minas Gerais? É, o Wesley perguntou. Muitas pessoas estão perguntando isso aí. Realmente, pessoal, eu estou morando agora num Rio Grande do Sul, próximo a Porto Alegre, e estou pretendendo abrir aí, sim, uma casa de Axé aqui em Porto Alegre. Lembrando a todos que a casa Pai João de Aruanda, que ficava em Minas Gerais, em Passos, ainda continua funcionando. É isso mesmo, pessoal. Então, quem é de Minas, quem é de Passos, se desejar ir, pode ir, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas eu mudei, sim, de Minas. Mas vamos lá, quinta pergunta. A pergunta é do Marcelo Dias. Bom dia, Patrick. Bom dia, Marcelo. Acendi uma vela para Exu e Pomba Gira. Mas meu filho, que conheceu a Umbanda como uma pessoa que não respeitava a religião. E acabou que os dois desentenderam. Enfim, hoje ele não gosta da Umbanda. E na hora que ele viu a vela acesa, ele apagou e quebrou a vela. E agora, o que eu faço com a vela quebrada? Até então eu vou fazer um vídeo específico falando de vela quebrada, o que fazer. Mas nesse caso aqui, ô Marcelo, o ideal seria você pegar a vela e despachar ela, ou despachar no sentido de jogar fora. Tá certo? Ou então colocar no cruzeiro das almas, ou colocar no cemitério. Por quê? Não leve vela para a encruzilhada, não leve vela para a mata, porque senão você vai poluir. Lembrando que você vai colocar essa vela, mas você não vai acender ela. Certo? Ou seja, somente pega aquela vela que se quebrou e despache ela no lugar correto. E depois você pode acender uma outra vela sem problema algum. Tá certo? Lembrando que quando você for acender a outra vela, né? É bom você pedir desculpas pela entidade, desculpas pela entidade por ter acontecido este ocorrido. Certo? Mas sem problema nenhum. Próxima pergunta. Antonieta Conceição. Minha mãe era médium, clara e evidente, sensitiva e de incorporação. Ela faleceu, vai fazer nove anos e ajudava pessoas com trabalhos. Sempre pelo bem e ela nunca conheceu nenhuma religião afro-brasileira. Nem nunca teve quem lhe ensinasse. Fosse que fosse. Nunca perguntei a minha mãe, mas hoje me pergunto. Como a minha mãe sabia que devia fazer para ajudar as pessoas? Ela teria um guia que lhe dizia o que fazer e como fazer? Grata e axé a todos. Axé, Antonieta. Boa pergunta. Isso aí existe muito. Isso aí acontece bastante em pessoas que são sensitivas e médios de cura. Ou seja, existe dois porém. Aquela pessoa que é sensitiva, ela vai sentir que há uma necessidade de ajudar determinada pessoa. É como se eu olhasse para você aqui, sentisse que você está precisando de ajuda ou está passando por um problema. Então eu vou te ajudar. Ou seja, através da minha mediunidade, da minha sensibilidade de energia, eu consigo ver em você essa dificuldade e dessa maneira eu posso ajudar. Outra questão, outro requisito que acontece muito com médios. Isso acontece muito, às vezes, quando você está andando na rua, a pessoa para você e fala, ó, eu tenho uma mensagem para você que a sua vida vai melhorar, não sei o que. Não sei se já aconteceu isso com você. Isso ocorre muitas das vezes quando aquela pessoa que te ajuda, ela tem o auxílio, muitas das vezes, de uma entidade. Ou seja, ela tem uma entidade perto dela que fala as coisas. É como assim, ó, ah, fulano está precisando de ajuda. A entidade, ela está do seu lado te falando isso. Então existe esses dois porém, tá ok? Muito comum e muito normal. Até mesmo no caso aí, para médios que já são praticantes da Umbanda, né, As entidades, muitas das vezes, nos ensinam e nos alertam das pessoas que a gente pode e deve ajudar. Ok, Antonieta? Próxima pergunta. Robert Wacker Krause. Vamos lá. Boa noite, Patrick. Feliz Natal. Feliz Natal, né? Atrasado. A incorporação de Exu Beuzebú é aceito na Umbanda? Vamos lá. Exu Beuzebú. O próprio nome já diz Exu Beuzebú. E na Umbanda, trabalha com Exu. Então, sim, a Umbanda aceita a incorporação de Exu Beuzebú. Agora vamos entender, eu acho que é um equívoco muito grande perante as pessoas aí. Quando a gente fala Exu Beuzebú, é uma entidade, é um espírito desencarnado, um espírito que viveu na Terra como nós, que desencarnou e ganhou este nome de Exu Beuzebú, né? Ganhou essa falange de Beuzebú. Agora as pessoas confundem Exu Beuzebú com o suposto demônio Beuzebú. Gente, vamos saber diferenciar. Demônio, é lá, demônio, é outra egrégora, é outra coisa, é outra doutrina, é outro culto. Exu é Umbanda? Se é Exu, Exu Lúcifer, não é que seja o Lúcifer lá da Bíblia. Ah, Exu Beuzebú, não é que seja o Beuzebú lá, o demônio. Não, gente. A Umbanda trabalha com espíritos que já desencarnaram. Eles ganharam essa falange devido ao mérito, devido a alguma coisa que ocorreu ou que aconteceu. Tá certo? Vamos lembrar disso. Oitava pergunta. Vamos lá. Aqui é o Wellerson Lopes. O Wellerson Lopes. Eu gostaria de saber, quando eu tenho várias imagens de Exus e Pombas-Giras, eu tenho que cuidar de todos? Ó, isso é uma questão complicada, né? Porque, vamos dar um exemplo aqui dentro de um terreiro, que muitas das vezes tem 30, 40, 50 imagens. Pensa bem você cuidar das 50 imagens. Vai ser bem complicado, né? É claro, é algo bom. Se você deseja cuidar sempre no pé de cada imagem, acender uma vela, sempre no pé de cada imagem, colocar ali a sua pequena oferenda, a sua bebida, isso é bom, é claro. Mas não existe essa necessidade, tá ok? É isso mesmo, gente. Não existe essa necessidade. Exu e Pombas-Giras, eles não são individualistas do jeito que a gente imagina. Tá certo? Do jeito que a gente pensa. Ah, eu tenho três imagens ali, ou duas, ou quatro, cinco, não importa. Vai agradar aquele ponto onde você faz aquelas imagens? Não precisa colocar um pouco de pinga para cada imagem. Coloca simplesmente um copo e oferece a todos, tá ok? Bem simples assim. Cada um vai tirar a energia necessária daquele elemento e pronto, vai realizar a sua firmeza ali, enfim. Tá ok? Não tem a necessidade. Pensa bem, gente. Seria algo bem complicado, hein? Já pensou na hora de você fazer um padê? Vamos supor que você vai fazer um padê para Exu. E você tem cinco imagens aí na sua casa. Você vai pegar cinco padês e vai arriar ali? Não tem essa necessidade, né? Então faça apenas um padê e ofereça ali a todos, tá ok? Que estão ali presentes. Bem simples. Nona pergunta. Josiel Barros. Posso fazer uma pequena oferenda para Exu e Pomba Gira e arriar na varanda da minha casa? Sim. Pode. Deixa eu dar um exemplo. Algumas pessoas falam que oferenda para a entidade dentro de casa não é aconselhável. E realmente eu não aconselho mesmo colocar oferenda, principalmente para Exu, dentro de casa. Sempre colocar do lado de fora. Como é uma varanda, que é um lugar mais reservado lá de fora, pode arriar, certo? Não tem problema algum. Provavelmente você deve morar em apartamento. Então para quem mora em apartamento é bem aconselhável fazer isso. Arriar uma oferenda, acender uma vela, ali do lado da varanda ou do lado de fora. Agora para quem tem quintal, coloca do lado de fora, certo? Ah, eu não quero colocar dentro de casa, eu não quero colocar no quintal ou eu não tenho quintal. O que eu faço? Ó, para preparar essa oferenda, você pode preparar ela dentro da sua casa, tá ok? Sem problema nenhum. Prepare ela dentro da sua casa. Na hora de arriar, ou seja, na hora de entregar essa oferenda, vá numa encruzilhada, coloque numa encruzilhada, vá em uma mata, coloque em uma mata, tá ok? Todas essas formas são válidas. Mas o que você perguntou, Josiel, com certeza pode. Décima pergunta. Andréia Alves. Ó, essa pergunta aqui, ela causa polêmica, né? Em muitas pessoas. E em breve eu vou falar também, vou colocar um vídeo específico falando sobre isso. Andréia Alves. Oi, boa tarde, boa noite. Patrick, Axé. É verdade que Exu e Pomba Gira se casam? Porque no meu terreiro Pomba Gira Cigana se casou com Tranca Rua. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Senhor Jesus. Meu Senhor Jesus. Meu padrinho Padeciso. Meu Santo Antônio da Calunga. Gente, nossa, eu não sei nem o que responder, porque é uma questão bem complicada. Não, isso não ocorre não, gente. O que é isso? Isso não acontece não. Pensa bem, é uma entidade casando. Onde já se viu isso? Seria bem engraçado, hein? Na verdade, Andréia, agora respondendo seriamente. Não, isso não ocorre, não acontece de forma alguma, de jeito nenhum. Ah, mas no meu terreiro houve o casamento lá do Exu e da Pomba Gira. Então o que foi? Provavelmente o ego dos médios passaram na frente. Provavelmente o exibicionismo passou na frente, o querer se exibir. Primeiramente, a gente tem que entender que as entidades não são tão apegadas assim ao mundo terreno. É claro, elas têm ali o seu apego, às vezes o tabaco, a bebida, mas não necessariamente uma questão sentimentalista relacionada a essa questão de um envolvimento amoroso, no caso se tratando de um casamento. Isso é uma coisa que não tem uma noção, isso sai da ousada das entidades. Isso é o auto-ego, né? O exibicionismo, no caso, dos médios, tá certo? As entidades, elas não são presas a esse tipo de questão, em relação ao envolvimento amoroso em si. As entidades, elas conhecem o amor e têm um afeto, sim, pelas pessoas. Isso é fato. Mas não é por elas terem um afeto que haverá um envolvimento amoroso, que haverá um envolvimento ali que passe além de um conselheiro, né? E isso também perante até entre uma entidade ou outra, certo? Elas já se desapegaram disso. Agora a gente tem duas perguntas aqui, que é a pergunta 11 e a 12. A primeira aqui é do João Vanchini. Ele pergunta, Ô Patrick, queria saber se poderia me ajudar em uma coisa. Às vezes eu sonho que eu estou incorporado, ou em uma gira, ou conversando com pessoas. O que significa? A outra pergunta é do Ellerson Lopes. Também pergunta a mesma coisa. Eu também já sonhei que estava incorporado, e não sou do terreiro. O que significa? Primeiramente, pessoal, sonhar que está incorporado, né? Antes de eu falar disso, eu peço para vocês dar uma olhada na descrição do vídeo. O primeiro link aqui do canal, o primeiro link da descrição é o novo canal que a gente colocou no YouTube, chamado Orações e Espiritualidade. Neste canal a gente coloca orações para todos os fins, até então já colocamos várias orações lá para o amor, enfim, vida financeira. E também trazemos aí relatos e momentos de reflexões, coisas que você vai com certeza mudar a sua visão perante a vida. Vai lá e dá uma olhada neste canal, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas vamos lá. Vamos para a pergunta aqui. Sonhar que está incorporado. O que pode significar? Muitas das vezes, muitas das vezes, a manifestação da incorporação, ela se manifesta durante o sono. É, algumas pessoas não acreditavam, nem sabiam disso, né? Sim, e quando muitas das vezes você sonha que está incorporado, não significa em si que o seu corpo esteja ali, que você esteja incorporando precisamente. Mas sim, que o seu espírito muitas das vezes está dando espaço para que ocorra uma incorporação. Isso é um dos fatos, tá certo? Outro fato bem importante, que quando você sonha que está incorporado, isso é indícios que você é médio de incorporação, tá bom? A outra coisa importante é que há uma necessidade, ou então até mesmo como se fosse um chamado, para que você trabalhasse esse seu lado mediúnico, principalmente voltado em relacionado, né, a questão da incorporação. Neste caso, eu aconselharia, né, se você deseja, né, procurar uma casa de umbando ou canoblé, para que assim você possa trabalhar e desenvolver essa questão da incorporação. Mas o sonhar que está incorporado, muitas das vezes, é essa questão de um chamado espiritual, para que você possa desenvolver essa mediunidade de incorporação, certo? Espero que vocês tenham entendido. E agora a última pergunta, a gente tem da Antonieta Conceição. Ela pergunta, Eu sei que tenho mediunidade, mas há quase dois anos passei por uma situação que me abalou, imenso, e a minha mediunidade parece que tinha desaparecido, vindo recentemente ao poucos a melhorar. Contudo, certo dia visitei uma velha amiga, e em conversa com ela, meu olhar inconscientemente se desviava e se fixava na entrada da sala, onde a gente estava, para o corredor, é claro. Grande parte do tempo eu estava ciente do que essa amiga me falava, mas era como se eu tivesse hipnotizada. Minha amiga me chamava. Eu olhava para ela, mas logo eu ficava do mesmo jeito. Não lembro de ver nada sobrenatural. O que pode ter sido para eu ficar assim? Pois nunca me aconteceu antes. Gratidão pelos ensinamentos, um feliz e santo Natal para o Senhor e sua família, e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Antonieta. Então, uma pergunta interessante, mas eu vou falar de uma certa forma. Quando você está fazendo algo, e parece que uma coisa assim do nada te chama muita atenção, e você não consegue desviar o olhar, mesmo que não seja nada. É como se às vezes você estivesse andando na rua, e alguma coisa, tipo uma rua, ou às vezes uma pedra, ou olhar para o nada te chama atenção, e você fica vidrado naquilo, sem ter, tipo, como se você não tivesse nenhuma reação. Mas é como também se não tivesse nada naquele lugar. Ou seja, não tem nada para chamar sua atenção ali. Tá certo? A primeira coisa que eu posso falar, isso pode ser um desvio de pensamento. Isso é claro, isso é fato, né? Um desvio de atenção. Isso acontece com muitas pessoas. No caso, isso envolve mais a questão do psicológico, certo? Mas eu estou aqui para se tratar da espiritualidade. Quando isso ocorre, provavelmente, aquele lugar que te chamou a atenção, aquele lugar que desviou a sua atenção, provavelmente é um lugar energético, certo? E devido a muitas coisas, naquele momento, você está sensitível àquela energia. Pode muito bem naquele lugar ter passado alguém com uma energia ruim, pode ter acontecido alguma coisa naquele lugar, ou até mesmo pode ter uma entidade naquele lugar que às vezes você não veja. Ou seja, é um lugar que provavelmente ocorreu ou tem uma determinada energia, onde você se fixa naquele lugar, naquele ambiente, mesmo não enxergando ou não tendo nada. Então, isso também é muito comum, tá certo? Principalmente para médios que são sensitivos, ok? Pessoal, é isso. Encerramos aí esse vídeo. Lembrando aqui a todos vocês, espero que todos tenham gostado. Basta você deixar nos comentários desse vídeo aqui a sua pergunta, a sua dúvida, que a gente pode trazer aqui nos próximos vídeos, respondendo. Então, deixa aqui nos comentários aí a sua pergunta. Outra coisa importante que eu já falei, que é o novo canal que a gente colocou no YouTube, que se chama Orações e Espiritualidade. O link está na descrição do vídeo. Basta você entrar lá, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas é isso, né pessoal? Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos. E axé a todos.